Olá pessoal, hoje nós vamos fazer um suco de cagaita, que é típico aqui do Cerrado, onde eu moro. Mas é encontrado no supermercado em polpa, igual o açaí, polpa de caju. Aí eu vou fazer aqui, porque isso aqui a gente encontra em feira in natura, assim, ó, dessa maneira assim. Então eu vou mostrar como você tirar a semente, olha aqui como é que é a semente. Eu uso essa pecinha aqui, ó, tá vendo? Peça de fazer bolo. Ela é bem prática, pra quem vai fazer pouca coisa, mas bom mesmo é comprar ela pronta. Aí você bate bem assim, ó, que ela vai arrebentando. Ó, arrebenta tudo e fica assim, ó, consistente. Aí com a ajuda, depois que você bateu, com a ajuda do garfo, ou a outra peça que você usa com peça, que você vai tirando a semente aqui, porque é melhor. Já aconteceu de eu bater com semente, mas não é bom não. Aí eu tiro tudo aqui. E aí, opa, tô deixando a semente, não é pra deixar a semente. Tô tirando todas as sementes, porque senão depois fica ruim pra coar. Aí eu vou colocar aqui, ó, no liquidificador, vou verificando, você não tem nenhuma semente. Porque ele é laxante, você não pode tomar muito também não, mas é muito saboroso. Aí você usa aqui, faz com suco, é um sabor incrível. Você toma com gelo, é tudo de bom. Aí eu coloquei adoçante, no caso nosso aqui, a gente toma adoçante, mas pode pôr açúcar, açúcar mascavo, né? Então, fica a gosto. Deixa eu colocar aqui, vou pôr. E aí eu vou demonstrar aqui. Vou coar. Eu gosto dele coadinho. Olha só como é que ele ficou. Fica amarelinho. Ó, tá vendo? Rapidinho você faz. Tudo de bom. Ok.